Hoje eu estou aqui para dar uma dica como que eu planto as minhas cimbídeos para dar resultado Vou fazer o replante dessas duas cimbídeos, cada uma é de uma cor Essa é de uma cor, passou a floração e essa aqui também está passando a floração também Mas como ela está caindo, até caiu já por causa do vento Então vou aproveitar e replantar ela junto com essa Então vou estar mostrando para vocês como eu faço para fazer esses replantes Deixa eu colocar aqui que ela é muito grande Olha, o vaso é esse aqui, já está solto porque caiu Às vezes ele é bem difícil de tirar de dentro Só deixar de molho na água, se estiver difícil de tirar Mas como esse aqui está fácil de tirar porque ele caiu e está solto E não deu muito trabalho Estão todas boas, raízes boas, inclusive está caindo as folhas porque estão passando a floração Olha só, aí vocês pegam Esse aqui é o jeito que eu faço com as minhas cimbídeos O replante Eu vou passar ela com um vaso maior Por quê? Porque elas são de um porte bem grande e cada vez que elas crescem mais, elas vão ficarem mais pesadas Pode ver que a flor está até pendente Então tirei o excesso, não vou mexer nas raízes, não vou cortar raízes Não gosto também, não tem necessidade de mexer, de arrancar as raízes Porque o meu substrato vai hidratar bastante essas raízes Elas estão todas boas, elas estão sequinhas assim, mas estão todas boas Ó, aí pronto Vou colocar aqui no balde de água Um pouco de água Que é para ir hidratando Aí eu pego a outra Vou pegar essa outra Essa aqui a flor já passou Também está solta Então por isso que eu vou trocar de vaso Quando ela começa a ficar solta assim Atrapalha, né? Ela, porque ela fica Derrubando, o vaso cai Qualquer ventinho o vaso vai cair Então, estou fazendo o mesmo processo nessa aqui Tirando o substrato O substrato não está velho O substrato está bom As raízes dela também estão boas Pode ver Não tem nenhum sinal de podridão, nada Só isso O substrato que ela tinha é só isso aqui O resto é tudo raiz Por isso que eu aconselho Passe ela para um vaso maior Porque ela é uma Se embídeo de porte grande, né? Como vocês estão vendo Agora eu estou de aventalzinho, tá? É para eu guardar a tesourinha Fica mais fácil Olha Essas hastes velhas Vocês podem cortar Vocês vêm aqui Corta as hastes Essas folhagens aqui Essas folhinhas secas também Dá uma limpadinha Não tirem os bulbos lérios de trás Deixam eles aqui Porque eles levam nutrientes Para esses bulbos da frente Essa planta é uma planta Que não vai dar para tirar mudas Porque não tem condição A planta para tirar mudas Ela tem que ter uns 5 ou 6 bulbos Tá? Em uma outra filmagem Vou mostrar como tirar Como eu reparto uma Uma A muda Como eu tiro a muda Mas como eu quero um vaso torcerado E não tem como estar tirando Vou plantar essas aqui Assim, ó Está limpinha Já dei uma limpadinha antes Não tem Pichinho Não tem nada Coloco na água também Não mexo nas raízes dela Não corto nada Deixo aqui um pouquinho Para hidratar as raízes Um pouquinho Agora vamos ao substrato Vamos agora Preparar o substrato Que eu utilizo Nas minhas Sem vidro Já deixei mais assim Preparado Isso aqui o que é? São cascas de pino Ó Folhas Folhas Matéria orgânica Que eu pego Debaixo das árvores Secas Estão secas Eu a montou E Vira uma matéria Orgânica Porque a cimbide Ela é uma Terrestre Ela gosta de pino Também E gosta de matéria orgânica Só que com o tempo De plantada Vai ficar Nossa Uma terra maravilhosa Porque é tudo Folhinhas Pedacinhos de madeira Que eu tirei Debaixo das minhas árvores Tá? Como ela é uma Terrestre também Eu vou pôr um pouco Desse substrato Para ficar Airado É uma mistura Não é porque ela é de terra Que a gente vai pegar Qualquer terra E colocar Não É uma mistura Um mix Entendeu? Mete bem Olha como tá soltinho Bem soltinho Vai ficar um mix Soltinho Isso aqui é tudo Matéria orgânica Vou colocar também Porque vai virar Um substrato orgânico Muito bom Para simbídio É isso? Depois que eu comecei A fazer desse jeito Minha simbídio Tá Florescendo Tá vendo? Olha só o substrato Semi-terrestre E aqui São caquinhos de telha Ou você pode usar brita Como eu não tenho brita Eu vou usar Esses caquinhos de telhas Maior Tá? Então vamos fazer a forração Lembrando que o vaso Tem que ter um furo Esse meu já tem o furo Então vamos fazer a forração Um pedaço de calvão É muito importante Tá gente? A forração Tem pelo menos Os dois dedos Né? De altura Que é para drenar bem A água Simbídio São plantas que gostam muito De água Só que elas não gostam De ficar encharcadas As raízes apodrecem Agora eu vou pegar O substrato Colocar aqui Dentro do vaso Tem três dedos De forração Para que Fique bastante É Filtrada Né? Vou pegar Vamos pegar Essa mistura O cheiro O cheiro O vaso Esse cheiro não Né? Vamos Dourar um pouco Ó No vaso Olha que mistura Gente Esse isoporzinho aqui Aqueles isoporzinhos Que Você Marmitex Essas coisas que vem Né? Aí você guarda Eu guardo Aqui ó Tem Mais ou menos Uns quatro dedos Vamos pegar a planta Agora Posicionar ela Para o plantio Essa aqui É uma das Que eu vou colocar Não enterrem o bubo O bubo Não pode ser enterrado É O bubo Mais velhinho Vamos encostar Ele aqui ó Mais pra borda Do vaso Para que ele possa Ter espaço Para crescimento Esses de trás Que são os vovôs Né? Não vão dar mais flores Não vão dar nada Só nutrientes Para as próximas floração Vamos pegar a outra Ó As raízes dela Não mexo Bubo gordinho Velho Tá lá? Perto da borda do vaso Olha que vocês estão vendo Posicionado Perto da borda do vaso Então vou querer Que esse vaso Cresça assim Né? Para dar um espaço Ficar muito bonito Agora nós vamos completar De substrato Vocês posicionam Como vocês acham Que vai ficar legal A única coisa Que vocês não esqueçam De colocar os bubos Velhos Assim Para a borda do vaso Agora Vamos colocar o resto Do substrato Né? Para firmar Para vocês Não precisam ter medo É uma planta tranquila Tá? Não mexendo nas raízes Elas não vão sentir muito Também Vamos Firmando Elas Do jeito Gostaríamos Que ela ficasse No vaso Esse é um mix Que eu aprendi Sabe? A usar Super Natural Né? Olha Essa branca já está Começando a ficar firme Vamos Por mais Até o que? Ela se afirmar Ela é inovada Olha só Vamos apertar Não precisa ter medo De apertar Dá uma chacoalhadinha Nas raízes Para elas Se acomodarem Né? Vai vindo Ó Estão se acomodando Tá muito bonito Esse vaso Vou estar mostrando O ano que vem A floração Eu tenho certeza Que vai florescer Porque o meu substrato É muito bom A maioria Do meu substrato Tem matéria Orgânica Matéria orgânica Que eu falo São folhinhas De árvores Né? A gente E aqui Eu moro no sítio Eu faço Um bom uso E vou estar mostrando Num vídeo Para vocês Como é que eu faço Para aguentar Essas folhas O que eu posso Colocar Aqui No meio Dessas folhas Para elas Ficar um substrato Cada vez melhor Com mais Riquezas De De matéria orgânica Esse caixa Eu não vou mexer Porque ele já está No fim Eu vou pôr um tutorzinho Nele Olha Não enterrem Os bulbos Dá sempre Uma verificada Tá? Música Tchau 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 Tchau